Olá Marina, tudo bem? Oi Carol, tudo ótimo! Esse aqui é o podcast Minha História de Doação. Nosso objetivo é contar as histórias de quem está por trás do Dia de Doar, de quem está construindo uma cultura de doação no país. E é uma honra, um privilégio receber você aqui para falar um pouquinho sobre a sua atuação, sobre a sua história de doação e como que você usa essa sua força, esse seu trabalho e essa sua rede de colaboração para que a gente possa construir um país mais doador, para que a gente possa realmente mudar a mentalidade das pessoas, trazer essa conscientização do quanto que essas doações são importantes. Então, é um prazer receber você aqui para contar essa história. E fala um pouquinho para a gente de onde surge o Dia de Doar Kids, para onde ele foi, com qual objetivo. Carol, primeiramente, é uma alegria poder compartilhar essa história e poder estar aqui com você, vendo essa jornada tão bonita que você tem construído e contar que muitas vezes as pessoas ficam imaginando grandiosidades e ficam colocando dificuldades para alcançar certos objetivos, que às vezes são até inatingíveis, inalcançáveis, e com pequenos gestos a gente começa a fazer grandes transformações. E foi assim que a, o que hoje é a plataforma de educação para gentileza e generosidade, que abarca o Dia de Doar Kids, surgiu. Surgiu de uma inquietação, porque ao trabalhar com o Dia de Doar e desenvolver as campanhas, eu brinco assim, né? Eu sou você amanhã, naquela conexão, eu me lembro do tempo em que a gente estava ali, estávamos na linha de frente, discutindo como fazer o Dia de Doar crescer, como fazer o Dia de Doar alcançar cada vez mais pessoas. A gente brincava com o conceito de converter, desconvertidos, né? Como é que a gente levava essa palavra e todo esse significado da doação, do gesto de doar, do altruísmo, de todo o verbo que tem aí por trás. E falar com adultos e com pessoas que, por vezes, não estão muito preocupadas, não estão predispostas a isso, não tiveram uma educação para isso, não consideram isso um valor, para essas pessoas isso não tem importância, é muito difícil. Dá aquela sensação, tem até aquela parábola, né? Tem várias histórias e várias parábolas, a parábola do semeador, que você sai na sua jornada, né? E você lança as suas lindas sementes num terreno em que vai ser muito difícil frutificar. E numa dessas histórias, na verdade, aconteceu de uma forma intensa, você participou de um summit do Give and Choose e você entende o que é, você tem líderes de todo mundo reunidos. E nesse summit, em 2019, foi lá na Fundação Rockefeller, em Bellagio, na Itália, com toda aquela liderança reunida. E depois de ter passado por várias situações, por exemplo, criamos a musiquinha de coração em coração, de doação em doação, fizemos ativações com vários slogans, com frases que pudessem tocar as pessoas. E aí eu pensei, né? Juntei meu background de professora, escritora, escritora, inclusive, de literatura infantil juvenil. Esse lado, essa vocação professoral, que eu sempre gostei de crianças, olhar para as novas gerações. e com essa inspiração em mente, com esse repertório em mente, e olhando para aquelas lideranças todas, eu falei, bom, talvez agora seja um bom momento de começar a olhar para quem vem e não só para quem já está. E aí surgiu a ideia de questionar os demais líderes dos outros países sobre como são os sistemas de educação pelo mundo. E assim a gente pôde entender o que estava acontecendo na França, um momento muito especial, porque ali é uma oportunidade ímpar mesmo. O que estava acontecendo na França, o que estava acontecendo na África, o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Neste mesmo momento, depois de falar, acho que tem um repertório até hoje registrado, eu falei com mais de 40 entrevistas dessas lideranças, então não foi um do além, né? De repente surgiu a ideia. E alguns retratando dificuldades de você entrar no sistema governamental, outros falando de facilidades por estarem associados já a organizações vinculadas à educação nos devidos países. Bom, não precisou de muito. Isso foi só um estímulo que reforçou a vontade de criar algo que falasse diretamente com a criança, para ver se essa transformação acelerava. Dito e feito, este summit foi em março. No final do ano, a ideia já começou a borbulhar. Conversei com a ABCR, inclusive, com o Meteor, e tocou essa ideia de fazer alguma coisa para as crianças. Nos Estados Unidos, o movimento de Agidor Kids, o Giving Tuesday Kids, a versão norte-americana, estava brotando, então era a mesma hora. Os americanos sempre vão dizer que tudo veio primeiro, né? Sempre, as ideias sempre vieram de lá. Mas aqui, nós somos brasileiros, a gente também tem ótimas ideias e também temos ótimas inspirações. Mas o importante é que a ideia, seja lá onde ela estiver nascido, é um conceito interessante, é um conceito transformador e é um conceito infraestruturante. O que é infraestruturante? Se a gente pensa isoladamente, talvez o nosso trabalho seja muito mais lento para você conseguir uma mudança de estrutura. E foi assim que a gente colocou toda a nossa bagagem, inclusive a bagagem da Amigo do Mundo, em criar estratégias de posicionamento, de comunicação, o lado todo de criação. E fizemos, em 2019, o primeiro dia de Doar Kids, já com aquela sensação que palavra de dizer, uma palavra muito sofisticada, tipo um faniquito, já uma, de novo, uma outra inquietação de não trabalhar só um dia. Um dia é importante, mas todo dia é mais importante, né? Então, o que a gente pode fazer para trabalhar todo dia? E foi muito, muito na sequência. Então, a gente fez o primeiro dia de Doar Kids, já tratando de forma, eu diria que paralela, como uma campanha comunitária, como uma campanha temática, conectada às demais campanhas dentro da estrutura do dia de Doar. E começou a surgir aquela preocupação, mas todo dia é dia de Doar, mas todo dia é dia de apoiar, todo dia é dia de transformar, todo dia é dia de inspirar. Então, nós criamos essas frases todas. Isso foi novembro, dezembro. Em resumo, em janeiro, já tinha toda uma estrutura chamada Educação para gentileza e generosidade. A gente percebeu que uma plataforma faria muito mais sentido, porque trabalhar diversos públicos integrados é muito mais inteligente e eficiente. A aplicação de toda a complexidade da teoria sistêmica, porque falar isoladamente com a criança, a criança não é alguém que você chega como um comercial de televisão que você faz, ou um vídeo no YouTube, ou qualquer chamada, uma dancinha do TikTok isoladamente, que você fala com uma criança e você efetivou a transformação. Existe toda uma estrutura, na verdade, não só para falar com a criança, mas nesse aspecto em que, por vezes, a fala da criança, ela depende da interlocução de professores via escola, de famílias familiares, no âmbito familiar, de inspiradores, que são celebridades, formadores de opinião, influenciadores, nome que tiver esse repertório, da opinião pública, porque a opinião pública interfere no pensamento dos pais, que interfere no repertório da sociedade como um todo, que chega na escola, e há o pensamento do ambiente de trabalho também. A gente já fez um desenho amplificado pensando o seguinte, ou na infância, ou o quanto antes, como é que a gente pode levar essa pauta para um processo de transformação? Uma das propostas das campanhas comunitárias do Dia de Doar é a gente construir em conjunto, é a gente tentar trazer essa pauta não só nos mesmos caminhos que as instituições, as organizações ou as empresas estão acostumadas a trilhar, mas a gente buscar novas formas dessas coalizões, desse trabalho em conjunto, acontecer e, assim, chegar em novos públicos. Como você acredita que isso aconteceu dentro do Dia de Doar Kids? Como é que vocês trazem esse tipo de ferramenta para que ela realmente fure a bolha e a gente consiga chegar em novos públicos e a gente consiga fazer com que a campanha comunitária não vire mais uma iniciativa que está só dentro do terceiro setor, como a gente está acostumado de ver campanhas que acontecem hoje nos nossos espaços que a gente frequenta. Mas como é que você chega lá e como é que você leva mais gente junto? Nada como bons fundamentos para darem alicerces ao pensamento. com o trabalho que se chama Inteligência Coletiva que é o trabalho em rede. O trabalho em rede funciona da seguinte forma. Então a gente trabalha com interpúblicos e esses públicos ao receberem referências materiais como os planos de aula, metodologia de ensino, material para as famílias, a gente começa a levar repertório para que as pessoas sejam agentes por si. As pessoas não dependem de nós para fazer a transformação. elas precisam de uma referência. Então nós nos colocamos nesse papel que a gente chama de fazedores de semente. Trouxe até um exemplo aqui. Então é como se essa fosse uma semente da educação para gentileza e generosidade. Uma semente do dia de Doar Kids que faz parte desse repertório. Nós trabalhamos na fábrica das sementes. Então a gente dota de todo repertório que possa servir às famílias, às escolas, aos jovens, aos mais distintos públicos, ao ambiente corporativo e em todas as frentes com as quais a gente atua. A opinião pública, a imprensa. E a partir daí, a parte mais complexa é como eu toco o coração das pessoas para que a partir daí um dispositivo automático seja acionado e a pessoa se sinta copartícipe desse processo. Como é que a gente faz isso? A gente descobriu que princípios integrados são mais efetivos numa fala. Logo a fala passa a ser mais acolhedora. Então nós falamos de doação por intermédio de sete princípios que são gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. Que são múltiplas frentes para que a gente possa desenvolver a consciência doadora. Eu tenho refletido ultimamente até sobre um conceito e vou escrever sobre isso. Assim como a gente tem o conceito mercadológico de user experience, a experiência do usuário, a experiência do consumidor, a gente precisa desenvolver a gifting experience, GX. Então eu estou trabalhando nisso como repertório porque a gente está vivendo isso todos os dias. A gente vive isso. Como é que é a experiência de doador de um professor? O professor recebe o repertório, ele não é obrigado a nada, ele não é obrigado a usar ipses literes do que é disponibilizado, mas ele tem contato com esse material e ele se percebe parte dessa estrutura. Então fazer parte da rede, se sentir parte da rede é o que faz a diferença nesse processo. Então as pessoas começam a se engajar porque elas percebem que elas podem ser as agentes dessa transformação. Os jovens a mesma coisa. Um jovem que aparece em um dos nossos programas, no observatório do terceiro setor, por exemplo, conta a sua história. Ele ganha ainda mais poder de transformação. E aí, por sua própria conta, fica muito mais fácil a gente falar está chegando aqui o dia de doar, o dia de doar kids, uma data de celebrar a cultura de doação. Eles fazem sozinhos. Às vezes eles falam, bom, já estou com a minha campanha programada a partir de agora. Aconteceu agora, nesse instante, falando com a equipe dos escoteiros do Brasil, já estamos pensando, então as pessoas só recordam, já estamos pensando no dia de doar kids. E é a Semana Nacional da Educação para a Gentileza e Generosidade, que trabalha um pouquinho antes de 1 a 7 de outubro para promover esse repertório. Muito legal essa questão que você falou sobre a propagação meio que voluntária da mensagem. Eu acho que isso traz muito do que o dia de doar tem como premissa, que é a descentralização dos recursos, que é a descentralização da mensagem e da possibilidade de qualquer pessoa chegar com isso dentro do seu coração, replicar e ser autônoma nisso, e ser autora disso. Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que vocês estruturaram toda a plataforma e todos os materiais para que isso fosse de todos e não só que fosse necessário trazer respostas ou trazer conteúdos ou trazer informações para vocês. Porque acho que até trazendo um paralelo um pouco com outras campanhas que são territoriais, a gente tem o objetivo de fazer com que a mensagem chegue a todas as pessoas e para isso ela tem que ser livre. Quanto mais barreiras a gente coloca para as pessoas acessarem esse tipo de conceito, esse tipo de material que a gente constrói, mais difícil ela chega no público que a gente espera que ela receba essas informações. Então, como é que você quebrou essa barreira? Como é que você constrói esse caminho para que todas as pessoas se sintam parte e donas da plataforma e do Dia de Doar Kids? Bom, vou usar uma expressão nova que se chama descatracado, sabe? Descatracado. É um desprendimento muito grande você criar um material como é o próprio Dia de Doar e foi um grande aprendizado com o Dia de Doar com o Giving Tuesday disponibilizar materiais para que as pessoas façam suas próprias campanhas sem a obrigação de copiar o material. Nosso laboratório começou com as escolas. Então, nós fizemos planos de aula para as escolas dentro de uma metodologia de ensino com base na interdisciplinaridade dos sete princípios. Então, temos 26 planos de aula, tem plano de aula novo chegando aqui, tem plano em parceria com o Capitalismo Consciente que já já a gente vai anunciar oficialmente. Mas, essa estrutura, quando chega um professor e ele percebe que ele não tem que pagar nada por isso, mas ele recebe algo de altíssima qualidade, então é um material super qualificado, de acordo com a nova base nacional com um curricular, trabalhando mais que as competências socioemocionais, as competências socio-transformacionais. Para quem já está na dúvida, está nos ouvindo aqui falando o que é isso. socioemocional, mais que a competência técnica, então você adquire certas habilidades técnicas para cumprir determinadas atividades, fazer determinadas atividades, determinadas profissões. São as chamadas hard skills. E tem as soft skills. E a competência socioemocional entra nesse território. Então, as palavras conhecidas por aí, né, ter empatia pelo outro, o olhar para o outro. Agora, a gente pensou no seguinte, mais que olhar para o outro, faz alguma coisa, né? Se eu só olhar para o outro, ah, sim, Carol, é mesmo, o que for, oh, céus, oh, vida, é mesmo. O que a gente faz, eu faço sucesso sempre, então não vou perder aqui a oportunidade, arregaça as mangas, vai e faz. Essa é a nossa base metodológica e com isso muda tudo. Então, a gente não está falando para o professor, segue esse plano, olha para esse plano, desenvolva o senso crítico. O que adianta desenvolver senso crítico do estudante se ele não vai lá e faz alguma coisa? Criticar é fácil e todo mundo pode fazer. Gente, é grátis. Então, qualquer um pode ir lá e falar que está ruim, não gostei, troca, saiu do sistema. Agora, fazer alguma coisa é uma habilidade para poucos. Então, nossa metodologia e nosso material tem esse olhar. Um aspecto interessante, além de material, de alta qualidade, prático, prático. Então, imagine um professor que ele acessa a plataforma, ele recebe planos de aula com atividades prontas, prontas. Ele vai incorporar o seu repertório. Então, é gratuito, descomplicado, prático e tem metodologia. Essa experiência nas escolas deixou muito claro que a falta de metodologia fazia com que as ações fossem feitas de forma muito solta, não conectada. Então, esse foi um grande trunfo que a gente replicou para as outras frentes. Por exemplo, para o âmbito da família. Hoje, a gente tem atividades em parceria com os escoteiros do Brasil. A gente tem vários vídeos, tem artigos publicados, matérias, tem várias frentes para poder falar com os pais que querem começar, pais, mães, família como um todo. Quem tem uma criança por perto pode ser tio, tia, avô, avó, madrinha, padrinha. Em todos os territórios, quem tem crianças por perto começa a falar por onde. Então, a gente tem repertório para isso com metodologia. A mesma coisa para falar com o jovem. O jovem, ele não quer receber conteúdo, ele quer mostrar o conteúdo que ele tem para disponibilizar. Então, tem toda uma estrutura para falar com o jovem. E nós pensamos no seguinte, ou na infância ou o quanto antes. Então, a gente começou a olhar para o ambiente corporativo, programas de treine, programas de treinamento e criamos no mesmo molde dos planos de aula e dos materiais para as famílias. Nós temos materiais de desenvolvimento humano, materiais de comunicação. Então, assim como a escola baixa tudo, está tudo pronto, é só fazer circular digitalmente ou impresso. A mesma coisa nas empresas. Tem sete dinâmicas de desenvolvimento humano com tutoriais. Então, eu quero saber, dá play aqui, não está difícil, que tempo eu tenho para isso? Então, eu já tenho todo o material. material e também materiais de comunicação prontos. Quero fazer um cartaz, um banner, uns donos do dia de doar. Eu quero falar sobre isso o ano todo. Eu quero colocar isso no meu programa de treinamento, no meu programa de recursos humanos, na minha comunicação interna. Olha, gente, não seja por falta de material, porque hoje está tudo pronto na plataforma. E mais que isso, para finalizar, a gente criou, acabamos de lançar, então posso falar que está aqui, está recém lançado, o teste dos princípios. E o teste dos princípios é uma forma de você se autoconhecer antes de querer mudar o mundo e antes de querer que o mundo mude por você. Então, são formas práticas, a pessoa se identifica, fala, nossa, achei que eu estivesse melhor na escala aqui de gentileza, generosidade, achei que eu fosse um doador mais eficiente. E aí, você se analisa e você começa a localizar dentro da sua experiência, sua gift experience da sua experiência, seu potencial doador e acredita, o que é o seu ponto mais importante? Quando as pessoas têm repertório para despertar a sua consciência, muita coisa muda e as pessoas percebem o seu poder de transformação efetivamente. Com certeza. Marina, para quem está ouvindo a gente agora, fala um pouquinho para a gente como é que você comentou que você já tinha uma experiência com crianças, que você já tinha materiais que você construía, já escrevia livros infantos e juvenis e isso trouxe para você uma entrada dentro desse espaço, falando especificamente sobre gentileza e generosidade para crianças, que trouxe para você muita representatividade. Já tinha ali uma familiaridade com o assunto. Vamos supor que quem esteja ouvindo a gente agora não tenha familiaridade com uma temática específica, mas quais você acha que são as características que um líder de campanha comunitária do Dia de Doar tem para que ele possa levar essa mensagem à frente e realmente disseminar a cultura de doação, seja na sua causa ou seja no seu território. O que essa pessoa precisa ter? Excelente colocação, Carol. Independentemente da sua área de conhecimento, e o que você tem que fazer é, quanto mais fácil for o repertório para você, tanto melhor. Então eu utilizei, aqui dando o meu exemplo, o que eu fiz? Eu utilizei um repertório que estava mais próximo de mim, um repertório com o qual eu tinha mais familiaridade, tinha mais conhecimento, mais histórico, mais entrada, fiz magistério, escrevo literatura infantil juvenil, trabalho com comunicação, então eu ofertei o que eu já, o que eu tenho de repertório. Então, o que você precisa fazer para você sair daquele estágio? Eu tenho tudo isso e eu comecei a compartilhar tudo isso. Você precisa despertar a sua força de vontade, porque todo mundo tem algo para compartilhar. Às vezes, por zona de conforto, por minimização, por, ah, não vai dar, acho que não é para mim, muita gente deixa de compartilhar o que tem. E doar, você pode doar, doar dinheiro, doar recursos, doar, mas lembra que a gente pode doar o que a gente tem de melhor. E acredito que esse é um ponto, se você está disposto, você que nos ouve aí, você está disposto a doar o que você tem de melhor, colocar o que você tem de melhor em circulação, confiar naquilo que você sabe fazer bem, feito, e que você pode inspirar as outras pessoas com esse repertório, esse já é um grande salto. É fácil? Não. Não. Não é fácil. Você tem que se dedicar, você precisa de disciplina, você precisa se planejar, você precisa se organizar. Imagine, nós nascemos, vamos considerar que no início de 2020, nós estamos em 2023. a gente começou com o dia de doar Kids, hoje nós temos 17 propriedades da nossa estrutura, de prêmio para escolas, que já vai para a quarta edição, pesquisa junto a jovens, três coisas que eu quero melhorar no mundo, que já vai para a sua quarta edição, a gente nem completou quatro anos, o que a gente fez? Foi alguma coisa mágica? Apareceu uma entidade? A estratégia? Não. A gente se dedicou muito, a gente se programou, então precisa de disciplina, determinação, saber organizar muito bem seu tempo, ter uma ótima rede, e a gente não chegou aqui, se não fosse a nossa rede, a gente tem uma rede muito especial, rede de parceiros, parceiros em música, tem a nossa musiquinha, sempre tem uma musiquinha, com uma musiquinha, gentileza, generosidade, são esses os sete princípios, então a gente tem o estúdio, com a Produtora Argila, a gente tem as redes parceiras, a Escola Aberta do Terceiro Setor, nosso curso de formação de professores, gratuito, está lá disponibilizado, nosso curso de formação de jovens, já já estará disponibilizado, a gente tem o Observatório do Terceiro Setor, a gente tem a BCR, o Dia de Doar, são redes e redes, os nossos apoiadores, é um movimento bem maior, a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, o Movimento por uma Cultura de Doação, redes, essas são as redes que eu compartilhei, das redes nas quais eu faço parte, quais são as suas redes? Então, pense nisso, que redes eu tenho, como eu posso articular, você pode estar no ramo da metalurgia, você pode estar no ramo da nanotecnologia, o que você tem para disponibilizar e como você pode, com o seu repertório, efetivar a transformação. E a partir daí, traçar uma campanha, eu diria que, para quem está em dúvida, acessando dia-dedoar.org.br, você vai encontrar muito material, tem muita referência, tem muito conteúdo pronto, e mais que isso, tem uma rede de experiência, a experiência é muito importante. A gente partiu por uma experiência autônoma, porque a gente tinha vivido uma experiência que nos trouxe segurança para falar, aqui funcionou, a gente conhece bem esse território, vamos fazer. Tem vários casos dentro do repertório do Dia de Doar de ações dentro de estruturas de acolhimento de câncer infantil, tem estruturas, assim, tem os segmentos mais distintos, dentro de uma estrutura governamental, tem estrutura, tem muitas, muitas, muitas frentes. Então, não se exclua, acho que esse é um ponto, né? Ah, eu vou me excluir porque não está no meu tempo, não é educação, não é saúde, mas você pode trabalhar num lado de sistemas tecnológicos que pode fazer toda a diferença e contribuir com a rede. Acredito que um ponto importante também é ter um desprendimento. Se você está ali na linha para faturar com isso, para levar vantagem, para ser sozinho, para aparecer só você, então, pensa um pouco, faz o teste dos princípios, revê seu repertório, porque definitivamente esse não é um movimento só, é um movimento em grupo e para a gente é muito gratificante quando a gente olha que as escolas estão fazendo seus próprios movimentos e estão se desdobrando, a gente usa até uma sistematização que facilita a identidade que é bem diferente da métrica de mercado que conta de um em um, eu distribuí X coisas, eu alcancei X pessoas, eu doei para X... instituições ou públicos, o que for, esse é um tipo de conta. A nossa conta é bem diferente. Eu levei esse repertório para uma escola. A escola teve a mobilização dos professores de todo o seu corpo docente. O corpo docente levou para os seus alunos. Os alunos levaram para casa. Da casa, eles mobilizaram a família. Alguém da família teve a ideia e falou nossa, que interessante, eu vi isso do meu filho. Então, eu vou montar um projeto que não tem nada a ver com um projeto original, é uma descentralização definitiva. e uma transformação que ela não é pontual. E a gente conta muito nos relatórios, até de prestação de contas do terceiro setor. Você começou a sua fala com isso, como é que a gente sai do terceiro setor? A conta não pode ser de um em um. Então, eu doei X, impactei naquele, quantas pessoas você impactou? Ah, impactei X pessoas. Fando até brincando, impactar, não falo assim. Eu impactei X pessoas, ponto. Está aqui no meu relatório? Não, você pode ter transformado vidas que vão transformar vidas que vão transformar vidas. E olhar com essas lentes muda muito, muda muito o seu poder de transformação. Então, uma ação com um professor, uma atenção que eu dei para um professor. E eu trouxe esse professor à luz, que saiu numa matéria quando nós estávamos na parceria com a revista MOL, do Instituto MOL, revista Todos, e sorria. Uma professora de Sorocaba, a professora Bianca, não foi a gente que apareceu, foi a professora Bianca que apareceu na revista. Imagina a vida da professora. Ali ficou claro, ela participou do projeto piloto, ela foi uma das vencedoras do prêmio. E na comunidade, muda tudo. Porque você começa a estimular que as pessoas construam seus próprios projetos. Não precisa ter esse nome, não precisa ter o nome dia de doar, não precisa ter o nome educação para gentileza e generosidade. Batiza do nome que você quiser, mas faz alguma coisa. Vale a pena? Nossa, eu não tenho nem o que dizer. Preciso falar alguma coisa, não é incrível. E muita gente que não experimentou, então está aqui um convite, né Carol? Carol que experimenta diariamente, eu também experimento o tempo todo. Assim, uma vez que você experimenta, eu diria que o negócio, você não consegue parar. Então, precisa começar. Comece, se você tiver dúvida, acessa a gente aqui, tenho certeza que tem muitas excelentes histórias de doação, minhas, suas, nossas, que podem ajudar a renovar seu repertório. Muita gente, inclusive, que está, assim, gente que está com depressão, gente que está triste, gente que está assim, ah, o que eu faço? Desanimada com o mundo, o mundo está bem doido. Eu diria que o mundo está doido, o mercado de trabalho e contas e tudo mais. Procurem essa nova perspectiva em que você não está fazendo parte de um teatro de marionetes, de uma estrutura em que você fala, nossa, estou questionando o mundo, o que estou fazendo aqui, de onde veio esse universo? Você vai lá e faz alguma coisa prática. Eu diria que ajuda muito. Perfeito, Marina. É sempre muito inspirador te ouvir. É sempre muito incrível saber que a gente está construindo uma cultura de gentileza, de generosidade, de doação que começa desde cedo e que existe infraestrutura já para dar base a essa construção. Então, muito obrigada por compartilhar essa história de doação com a gente. e por continuar, começar e continuar fazendo um trabalho tão importante com um público tão importante. Imensamente grata, Carol. E, ó, daí, gentilezagenerosidade.org.br. Comece pelo teste dos princípios, que já é um grande salto. Clica no teste, se autoconhece e a gente se encontra por aí. Muito obrigada, Marina. Obrigada, Carol. Tchau. Muito obrigada, Ro. Obrigada, Becauseressa. Eu teだio. Obrigado.